Adeus carro velho, feliz carro novo! A Planalto Veículos tem um carro que você quer por um precinho pequenininho que o Andinho separou pra você, né Andinho? Falou e disse, Bortoni, como temos oferta e as de hoje imperdíveis. Vamos começar com esse Prisma LTZ 1.4, ano 2017, com apenas 78 mil quilômetros rodados e o preço 60 mil e 900. Agora se você quiser um Siena, de repente pra você, trabalhar ano que vem, tem. Com certeza, Bortoni, tem sim, na versão EL 1.4, ano 2011. Lembrando que carro abaixo de 30 mil sumiu do mercado, mas aqui temos e você vai levar esse Siena. Então liga pra cá, QR Code na tela. Pra fechar, tem um Argo. Fiat Argo, ano 2018, 1.0 Drive completo, por apenas 53 mil e 900. A sua garagem está esperando ele, meu povo. Pô, rapaz, liga pra cá, QR Code na sua tela, conversa com o Andinho. Toda a equipe, é Natal, ano novo, você vai ter um carro bonitão na garagem, né? Com certeza. Aproveite o final do ano, ofertas imperdíveis, condições imperdíveis, tudo aqui está imperdível hoje, meu povo. Planalto Veículos. Desde 2005, transformando os sonhos em realidade. Feliz Ano Novo!